Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, realiza encontro ao Presidente da Autoridade do Município, Lixá. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honorio Hatteten, encontro ao Presidente da Autoridade, aturrou na preparação da Autoridade do Município, Lixá. Quando a mobilização será necessária, participa e visita ao Papa Francisco e ao Timor-Leste, Liliu Misa e Atacitolo. A preparação do Município, Lixá, a explicação do Presidente da Autoridade, o Ministro do Ensino Superior, o Diretor-Geral, a preparação da Autoridade do Município, a preparação da Autoridade do Município, o Paróquio, o Posto Administrativo, Ciência e Cultura, o Municipio, o Municipio, Lixá. Lixá, se participa, e já visita ao Papa Francisco, a Misa e Atacitolo. Presidente da Autoridade do Município, Lixá, Paulino Ribeiro, Atacitolo. Município Lixá, simula o orçamento do Mundo dolar americano, o Rio de Janeiro, a mobilização será necessária, para participar ao Misa e visita ao Papa Francisco e a Diliu. O orçamento aloca mais municipal em Itaia R$ 40,000 para 40 mil, mesmo aqui no gabinete da presidência da autoridade. E agora, a gente tem uma proposta, mas a comissão, parte dos sexuais para os policiais, os saúdos, mas já estamos na proposta mais. Depois, a gente tem uma calculação para o transporte, os saúdos e os saúdos, os saúdos e os saúdos. Também o orçamento não se coloca para o transporte, os saúdos, os saúdos e os saúdos e os saúdos. E o orçamento é o local. Então, se eu for colocar o trabalho, então, a gente tem uma calculação. O trabalho que eu tenho, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, mas eu participo, eu tenho que visitar o Papa Francisco Nian, e a Tachitolo, no Dadauné, se ia e ela faz registração e recada centro pastoral. Rosilique Salomito Santos, Chumbarte de Ali.